No começo do meu casamento, já começou contubado, né? Começou a me bater, bebia, chegava em casa, quebrando as coisas de dentro de casa, partia pra cima pra me bater, né? Com rapariga na rua, mulherada, chegava de madrugada bêbado, pegava as panelas do fogão, jogava tudo no chão, comida, espalhava por a casa toda e partia pra cima, né? Pra me bater. Muitas vezes isso aconteceu. E ele sempre comentava, às vezes, quando a gente brigava, que ele falava assim, ah, eu não tenho medo não, eu sou muito homem. Eu matei sete gatos, jogava pra cima e aparava na faca. Matei todos, sete eu matei. Então isso tudo foi me meter no medo, me meter no medo. E aí, chegou onde chegou. E olha isso aí, é o José Caetano, 56 anos de idade. Ele foi pego por policiais militares do 17º Comando Regional de Polícia Militar aqui em Águas Lindas de Goiás, no bairro Chácaras Coimbra, ou setor Coimbra, como é conhecido aqui na região. Tudo começou depois que os policiais militares receberam informações do fórum de um descumprimento de medida protetiva contra esse homem, contra Caetano, a respeito da vítima, a esposa, a companheira dele, de 52 anos de idade. Chegando na residência, foi constatado que o autor do crime não tinha sido notificado. Diante disso, não havia crime. Porém, a vítima informou aos policiais militares que mais uma vez estava sendo agredida física e psicologicamente. Aí, ontem, eu fui buscar, né, o material de escola do meu filho, que estuda no Cora. Aí, na volta, ele começou a me humilhar, me humilhar que nem cachorro. Começou a dizer que o carro dele ia ficar fedendo, que eu estava fedendo, que a amante dele era que era boa, que era gostosa, que era isso, que era aquilo, que ele só estava me carregando no carro por causa dos filhos dele. Os policiais militares o prenderam em flagrante e trouxeram ele aqui para a central de flagrantes em Águas Lindas de Goiás. Durante a conversa, a vítima informou aos policiais militares que foram 28 anos de relacionamento, baseado unicamente em ciúmes, traições, agressões, agressividade, xingamentos, entre outros atritos que tiveram ao longo de todos esses anos. Depois das traições, a violência dele só aumentava. Em dado momento, inclusive recentemente e comprovadamente hoje, o autor do crime teria ameaçado a companheira, dizendo o seguinte... Se for preso, isso aí vai arrancar minha cabeça, botar num prato, entregar pra minha família, isso eu tô apavorada, né? Quem não fica apavorada? Eu tô muito apavorada. Essa é uma das ameaças dele e o que eu já sofri na mão deles, né? Muita tentativa, muita tentativa. Ele já tentou muitas vezes. Uma ameaça, assim, bem pesada, né? E ela tava emocionalmente bem abalada. Então, por essa razão, a gente conduziu o autor aqui até a delegacia, onde ele foi notificado da medida protetiva e vai receber a voz de prisão em flagrante, em função dos crimes que ele cometeu, tanto de injúria quanto ameaça, no âmbito da Lei Maria da Penha. Depois de todas essas ameaças, depois da violência psicológica contra a vítima, ele foi trazido aqui pra Central de Flagrantes em Águas Lindas. Ele, inclusive, segundo informações da própria vítima, José Caetano ostentava, tinha orgulho de falar sobre a valentia dele, inclusive, contra animais, que jogava o gato para o alto e a parava com a faca. Ele sempre falou isso com muito orgulho. Agora, ele está à disposição da Justiça pelos crimes de ameaça e também injúria. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil do Estado de Goiás. E o nosso desejo, o desejo do nosso coração é que ele apodreça atrás das grades. DF Alerta, te serve o melhor em qualquer BO.